Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos. Recebi uma notícia que mexeu com as estruturas do Vaticano e com o coração de todos os fiéis. Escutem bem o que vos digo, pois é algo que o próprio Papa Francisco revelou ao mundo, abrindo as cortinas do passado para iluminar um dos momentos mais obscuros da história recente da Igreja. Imaginem só, o Papa Francisco, em uma entrevista, confessa algo tão inacreditável quanto intrigante. Ele foi utilizado como peão numa jogada obscura para evitar a eleição do Papa Bento XVI. Sim, queridos escritos, isso não é ficção, é realidade. Estas revelações vêm à tona no livro de entrevistas do renomado jornalista espanhol Javier Masbrocal, lançado em abril de 2024. O Santo Padre conta, com coragem e transparência, que seu nome foi apresentado como parte de uma manobra elaborada por um grupo de cardeais sem identificação clara, que buscava manipular o resultado do conclave. A intenção? Bloquear a eleição do Papa Bento. E isso não era tudo. Eles já planejavam propor outro cardeal, caso fosse necessário. No ápice do conclave, que teve início em 18 de abril de 2005, o Papa Francisco estava recebendo um apoio surpreendente, com 40 votos dos 115 totais. Se esse apoio persistisse, Bento não conseguiria atingir a maioria de dois terços necessária para ser eleito. É de arrepiar, não é mesmo? O Papa Francisco revela que percebeu a manipulação no segundo dia de votações, e alertou o então prefeito da congregação para o clero, o cardeal colombiano Dario Castrilon, para cessar o apoio à sua candidatura. Ele até implorou quase em lágrimas para não ser eleito. Tamanho era o jogo político que se desenrolava à sua volta. Mas quem eram esses manipuladores? O santo padre não revela nomes, mas sugere que eram cardeais que não desejavam o Papa estrangeiro. Há indícios de que um grupo de cardeais liberais europeus, conhecido como Grupo de Sangalém, estaria envolvido nesse complô. E como se não bastasse, o próprio Papa Francisco nos revela algo surpreendente. Embora os cardeais tenham jurado segredo sobre os procedimentos do conclave, os Papas têm permissão para revelar esses segredos ao mundo. Ele está, portanto, cumprindo esse dever, expondo as verdades ocultas dos corredores do poder eclesiástico. Queridos irmãos e irmãs, diante dessas revelações, é momento de levarmos nossas preces. Rezemos pela nossa Igreja, pelo Papa Francisco, pelos padres, pelos bispos e pelos cardeais, que a luz divina guie nossos líderes espirituais e que a verdade prevaleça sempre. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem de fé e esperança. Mas lembrem-se, aqui é um espaço de respeito e amor. Palavras de desrespeito serão bloqueadas, pois nosso dever é propagar a bondade e a compaixão. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí